Música Olá pessoal, o Arraiá continua em todo o município de Santana do Araguaia E eu estou hoje aqui no Arraiá da Escola Jossele Bense no Arraiazão Porreta de Bom Haverá várias apresentações hoje, quadrilhas, comidas típicas e muito mais Música Boa noite aí a todos, agradecer aí a SBT por estar cobrindo nosso evento Agradecer nosso prefeitão Zé Duquinka, nosso secretário de Jauma E falar que hoje fizemos uma quadrilha para o nosso povão Estamos aqui atendendo o bairro 13 Casas, Seringal 1, Seringal 2 Expansão, a porta é linha, nossos alunos aí, 99% dos nossos alunos vêm dessa localidade Então nada mais do que falar que esse Arraiá é do povão Só quero agradecer a todos que estão presentes, será um grande sucesso Estamos aí com 5 apresentações, após show ao vivo Muita comida típica, muitos leilões E só agradecer Música Música Festa aqui no Jacele, uma festa muito bonita Fui convidada pelo diretor, pelos professores E muito linda a festa, muito bem organizada Então de parabéns, viu? Festa muito bonita Nossa, a festa está um espetáculo, muita dança, muitas coisas deliciosas para se degustar A gente recebeu o convite de estar aqui nessa festa maravilhosa Organizada com muito carinho e muita atenção E é isso aí, vamos incentivar as quadrilhas, nossas escolas aí A galera merece, esforça muito, tudo de bom A quadrilha está uma maravilha, tudo muito organizado Contando aí com a ajuda do nosso prefeito, da nossa primeira dama E está sendo uma honra participar aqui com eles nessa data tão festiva Que é o São João Música Música Música